A gente pode considerar que isso aí já virou uma espécie de cacoete científico. Você tem que aceitar uma explicação só porque não tem outra. Mesmo que ela seja ruim, não, tem que aceitar porque não tem outra. Então eu sou obrigado a ter explicação de tudo ou então temos que engolir o que você está falando. Isso aí não é só na climatologia, não, isso aí tem tudo, eles estão fazendo isso. O ser humano começou a colecionar dados sobre animais e plantas milênios atrás. Mas Aristóteles foi o primeiro que sistematizou isso aí, inventou a análise zoológica, etc, etc. Passaram-se 2.400 anos, o pessoal colecionando os dados, antes de um sujeito arriscar a primeira teoria geral, que foi o Charles Darwin, que até hoje dá discussão. Agora esse negócio do clima o pessoal começou ontem e aí já tem a conclusão, já tem a teoria geral. Isso é louco, louco realmente, né? Quer dizer, nem terminaram a coleção ainda, já tem a teoria. Junto um monte de dados e expliquei tudo. Eu acho que isso nunca aconteceu, na verdade, isso é tudo papo furado. Em 1975, tem um historiador chamado Paul Kennedy, publicou um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, em que ele juntava um monte de dados sobre progresso econômico e orçamentos militares. Comparando tudo, ele chegava à conclusão final de que na década seguinte, os Estados Unidos ia cair e a União Soviética se tornaria a potência dominante do mundo. Pior é que ia acontecer exatamente o contrário e o sujeito até hoje não disse que estava errado. O livro vendeu, foi um sucesso mundial. É sempre assim, esses caras que vêm com teorias imensas. O coeficiente de chute é enorme, enorme, enorme. Amém.